5, 4, 3, 2, 1 Bem-vindos ao Top Ondas do Mar A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana Olá meu povo, olá gente boa Eu sou o João Carlos e é com muito gosto que lhe dou as boas-vindas à centésima, vigésima, primeira edição do nosso Top Ondas do Mar Top Ondas do Mar, um programa que leva até si os 15 temas mais votados da semana numa emissão que conta com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação, tal como disse, deste vosso amigo João Carlos que em nome destes três bons rapazes e bons amigos também lhe deseja uma boa audição Vai certamente gostar da música que vai ouvir Porquê? Porque foi a mais votada por si e é uma seleção de luxo São 15 grandes músicas nacionais E depois da contagem feita esta equipa tem ainda para si as já habituais novidades da semana Está preparado para o que aí vem? Está? Então vamos começar Está no ar o Top Ondas do Mar E vamos então iniciar esta contagem que vai trazer algumas novidades Quando eu avisar vocês dar-me-ão razão Mas isso será lá mais para a frente Por agora digo-lhe que na 15ª posição Encontramos esta semana este belíssimo tema dos turistas Chama-se Amor Eterno Número 15 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Número 14 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E de Trás-os-Montes, ou melhor, não é de Trás-os-Montes, a música falava de Trás-os-Montes, mas o artista é madeirense. Portanto, vou corrigir o que há a dizer. Da Madeira, vamos até ao Alentejo, para escutarmos Ricardo Lajinha, ou simplesmente Lajinha, para os amigos. Este artista, presença também já regular no nosso top, já ocupou liderança e tudo durante várias semanas. Este artista, então, ocupa a décima terceira posição, com o tema No Escurinho do Cinema. Número 13 Convidei-a para jantar, à luz do luar, e tudo a rigor. Ela trazia o cabelo arranjado, um ar apaixonado, que me deu um calor. Bebemos um copo de vinho, eu fiz-lhe um carinho, ela mostrou-me um sorriso, e eu vi no seu olhar, o brilho do luar, o meu paraíso. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. O filme era a ação, mas o meu coração, não estava nem aí. Depois de termos saído, fiquei distraído, quando olhei para ti. Quando a luz foi apagada, eu não vi mais nada, fiquei fora de mim. Nem as pipocas comemos, e nem percebemos que o filme estava no fim. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. Mas foi no escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei. Os dois agarrados, mas que grande cena, dois apaixonados no escuro do cinema. Os dois bem juntinho, sempre dentro ao ecrã, quando nos largamos é de manhã. Beijinhos tão loucos, que eu gostei tanto. Não sei se o filme era a cores, ou a preto e branco. Ora está no escurinho do cinema, com Ricardo Lajinha. Lembra-se de eu ter falado em novidades? Pois é, aí vem a primeira. É um regresso. Ela esteve na nossa tabela recentemente. Penso que durante duas ou três edições, com a sua mulher do mundo, falo de Cláudia Lopes, essa mulher do norte, cheia de power na voz, cheia de garra e de talento. Cláudia Lopes, que depois, então, desce a sua permanência na nossa tabela. Penso que durante duas ou três edições, não quer estar aqui a falhar. Entretanto, esteve ausente e esta semana, regressa. E regressa, reentrando para a décima segunda posição, com o tema Louca por Ti. Número 12 Tu, tu sabes, que toda a vida te amei. Tu, tu sabes, que por ti tudo farei. Nunca digas que não te dou amor, porque se vivo para ti é melhor. Louca, o teu corpo me deixa assim, doida, fora de mim. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz. Louca, sou louca por ti. Sonhar nos teus braços como sempre quis. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz. Louca, sou louca por ti. Sonhar nos teus braços como sempre quis. Tu, tu queres, um amor doido por ti. Oh, tu, tu queres, ver-me presa em ti. Nunca digas que eu sou o teu mal. Não resisto ao teu instinto animal. Louca, o teu corpo me deixa assim, doida, fora de mim. Louca, sou louca por ti. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz. Louca, sou louca por ti. Sonhar nos teus braços como sempre quis. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz. Louca, sou louca por ti. Louca, sou louca por ti. Louca, sou louca por ti. Sonhar nos teus braços como sempre quis. Louca, o teu corpo me deixa assim, doida, fora de mim. Louca, sou louca por ti. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz. Louca, sou louca por ti. Louca, sou louca por ti. Sonhar nos teus braços como sempre quis. Louca, sou louca por ti. Quero fazer-te um homem feliz Louca, sou louca por ti Sonhar nos teus braços como sempre quis Louca, sou louca por ti Ora bem, e nós também somos completamente loucos Por esta voz incrível Cláudia Lopes, este louca por ti E é assim, envoltos nesta loucura Que rumamos à 11ª posição do nosso top Top Ondas do Mar, número 121 Ora bem, na 11ª posição encontramos esta semana Outra mulher cheia de talentos, cheia de power Cheia de dedicação, Silvia Lages E o tema, pensa muito bem Número 11 A vida é assim Nem sempre dá para estar perto A vida é assim Até o amor é incerto A vida é assim Não há nada a fazer Por isso amor Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesse o que sinto Se soubesse o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio no peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim A vida é assim Não vale a pena chorar A vida é assim Nem vale a pena parar A vida é assim Não há nada a fazer Por isso amor Eu vou-te dizer Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesse o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio do peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas assim Pensa muito bem Pensa muito bem Quando dizes ter saudades Sentir falta do meu coração Pensa muito bem Pensa muito bem Se soubesse o que sinto Não falavas não Do vazio no peito De ter falta de mim Se eu contasse o que sinto Não falavas assim Do vazio do peito De ter falta de mim Se contasse o que sinto Não falavas Não falavas assim Silvia Lages Com o tema Pensa muito bem Diga-me lá uma coisa Agora o que é que lhe calhava bem? Um tema ritmado Ou uma musiquinha mais ligeirinha? Bem, se lhe calhava melhor Um tema ritmado Está com sorte Porque a seguir Vem por aí O ritmo e a alegria Contagiante Destes dois jovens do norte De seu nome Opsom Um grupo que também tem Dado que falar Tem feito grande êxito Na televisão Nas rádios Aqui no nosso top Também tem dado que falar Eles que esta semana Ocupam a décima posição Com este tema Começa a festa Número 10 Levanta as mãos no ar Joga poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Opsom Agora à noite vais dançar Os Opsom chegaram Que comece a festa A mão na cinturinha Agora na cabeça Um soltinho para a esquerda Outra agora para a direita Gira, gira o corpinho Não faz a festa desfeita Levanta as mãos no ar Ah, ah, ah Joga poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Opsom Toda a noite vais dançar Os Opsom chegaram Que comece a festa Ah, 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 ah A mão na cinturinha A mão na cinturinha Agora na cabeça Joga poeira no ar Joga poeira no ar Ah, ah, ah Este cubo é bom Toca animar Pois com o Opsom Toda a noite vais dançar Eh, oh, eh, oh Levanta as mãos no ar Este clube é bom, toca animar Pois com uso ou pressão, toda a noite vais dançar Levanta as mãos no ar Joga a poeira no ar Este clube é bom, toca animar Pois com uso ou pressão, toda a noite vais dançar Ora, pois é verdade, isto é que deve ter sido dançar aí desse lado com os Opsom E o tema começa a festa O próximo tema também é porreiro Permitam-me a expressão, porreiro para dançar Mas é um ritmo diferente É verdade, vamos a uma kizomba Bem ao jeito de Nicole Viviana Esta jovem teclista, acordinista e vocalista de Setúbal Que esta semana ocupa então a nona posição do nosso top Com a sua versão de Menina Solta Número 9 Música 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 Ela era lá da Barra, Rio de Ipanema Poram, por um pé no campo e nada Com essa clarema Achando que a da Roma choveu pro clima A mina dirigiu de arte, cheio de esquemas O moleque apaixonado e ela toda plena Eu queria uma mãe, ela só tinha um vina Eu a filha do dia, a madre sabia Que lá no pé na areia ele chamava de sereia Essa menina solta, essa menina solta Ele guardia e dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela sentava e estudia Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar Se a sua rima tava quente, ela toda fria Falava que era uma festa que ela não queria Mesmo que manda um partido, ela não desistia Apecada mesmo com os mentes que tiveram dia Se o sol nasceu assim que ele sentia Todo sempre meio do que ela fazia E quando ele dormia, mal ele sabia Que lá no pé na areia ele chamava de sereia Essa menina solta, essa menina solta Ele guardia e dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela sentava e estudia Essa menina solta, essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta E essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta, vai ter que superar Nicole Viviana neste registro ao vivo do tema Menina Solta. Bem, e para aqueles que há pouco queriam uma música mais ligeirinha, não ficarem tristes, o cantor Costinha, que esta semana ocupa a 8ª posição, traz-nos o seu mais recente sucesso, que é uma baladazinha. É verdade, eu estou a falar assim com sotaque, porque o título deste tema é Ainda Atuaí. Número 8 Pensava em você, vivia você, amava você, era só você e eu. O nosso amor particular, o nosso jeito de amar, o tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou, você me deixou, voou, mal sabe o quanto eu chorei, e agora que eu superei. Ai, me liga e me pergunta como eu tô, ai, insiste, me chama de amor, cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo, Sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, Tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Ai, me liga e me pergunta como eu tô, ai, insiste, em me chamar de amor, cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô, ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, Tô nessa foto que você tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 ainda tô aí, Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê dá sentido, você perdeu o amor da sua vida, ai, 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 Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que cê tá vendo, sou a ferida que não cicatriza, ai, 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 Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô na saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida, você era feliz e não sabia. Ainda tô aí. Costinha, com o tema Ainda Tô aí, e depois de uma grande balada, outra grande balada, é a música nova de Leonor Fonseca, que também regressa ao nosso top, é verdade, lembra-se daquela voz incrível do tema sonho? Pois é, a Leonor, ainda muito jovem, tem dado cartas na música, está aí então com um novo tema, chama-se A Pensar em Ti, e entra diretamente para a sétima posição. Número 7 Tu chegaste E mostraste o meu caminho Assim como tu Não te deixarei sozinho Ao teu lado Ao teu lado Encontrei o meu destino Neste céu azul Que se mostra tão divino Esta longa caminhada serve para mostrar Que tudo o que tu tens, tudo o podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que algo aconteceu importante para mim Eu nunca me senti assim Foi aí que tudo começou Um sonho que nunca acabou Foi aí que tudo começou Um sonho que nunca acabou Esta longa caminhada serve para mostrar Que tudo o que tu tens, tudo o podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que algo aconteceu importante para mim Eu nunca me senti assim Ah, 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 ah Para mostrar que tudo o que tu tens, tudo podes dar Escrevo esta música a pensar em ti E no momento em que te conheci Soube que tu eras um sem igual E foi nesse momento tão especial Que a Yaga aconteceu importante para mim Eu nunca me senti assim Que verdadeira maravilha este A Pensar em Ti Na voz de Leonor Fonseca Avançamos com Sandra Helena Sandra Helena, uma artista já com vários anos de música Muitos temas gravados, muitos sucessos E portanto, Sandra Helena entra esta semana no nosso top Demos-lhe depois as boas-vindas Entrada direta para a 6ª posição Com este que é o seu mais recente sucesso Intitula-se Imagina Número 6 Imagina Tu e eu morando numa linha Fazendo amor em plena luz do dia Imagina 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 O universo a nosso favor Testemunhando o nosso amor Que bom seria Como esquecer teus beijos Loucos de desejos Dos corpos ardendo de tanta paixão Eu, tu e a lua Debaixo das estrelas Debaixo das estrelas a gente se amando Que amor perfeito acho que estou sonhando Quero-te para a vida inteira Que o céu beijou o mar E eu te beijei A lua e as estrelas A lua e as estrelas pararam Para nos ver Eu quero te amar A vida inteira Na luz do luar Se amando No mar Arrumando na areia Como esquecer teus beijos Loucos de desejos Dos corpos ardendo de tanta paixão Eu, tu e a lua Debaixo das estrelas a gente se amando Que amor perfeito acho que estou sonhando Quero-te para a vida inteira E o céu beijou o mar E eu te beijei A lua e as estrelas pararam Para nos ver Eu quero te amar A vida inteira Na luz do luar Se amando Do mar Arrumando na areia E o céu beijou o mar E eu te beijei A lua e as estrelas Pararam Para nos ver Eu quero te amar A vida inteira Na luz do luar Se amando Do mar Arrumando na areia Imagina Tu e eu Morando numa ilha Fazendo amor Em plena luz do dia Imagina O universo a nosso favor Testemunhando o nosso amor Que bom seria Com os que acertes beijos Loucos de desejos Dos corpos ardendo De tanta paixão Eu, tu e a lua Debaixo das estrelas A gente se amando Que amor perfeito Acho que te sonhando Quero-te Para a vida inteira E o céu beijou o mar E o céu beijou o mar Eu quero te amar Com os que acertes beijos do mar Com os que acertes beijos do mar O céu beijou o mar Mais uma entrada nova no nosso top Sandra Helena e o tema Imagina Pois é, imaginem só que a seguir vamos ouvir o cantor Zé Moreno Zé Moreno Presença também regular na nossa tabela Já há muito, muito tempo E nós gostamos muito do que há de o cá ter Tal como gostamos de ter cá todos os artistas Como eu costumo dizer Quem vier por bem Venha, venha também É verdade Ora bem, vamos então ficar com o cantor Zé Moreno Dizia eu E depois de várias semanas a brindar-nos com uma música mais ligeirinha Este artista português imigrante decide voltar a brindar-nos com a música que salvo o erro O trouxe ao nosso top há uns tempos atrás É verdade Zé Moreno com Abre o Barril Para ouvir nos próximos minutos Ele que ocupa então Número 5 Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Quando chega o verão A Portugal vou com certeza Marque encontro com os amigos Vamos tomar uma cerveja Depois de uma boa conversa Pego no acordeão Pego no acordeão Venha a rodada da cerveja Para os amigos de coração Abre o Barril 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 Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Já são duas da manhã De beber De beber ninguém se cansa O Barril está no fim Vamos já testar a pança Está na hora de fechar Daqui ninguém quer sair Bota mais uma rodada Depois vamos todos dormir Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Abre o Barril Abre o Barril Abre o Barril O Barril é nosso Abre o Barril Abre o Barril Quero cantar e já não posso Quero cantar e já não posso Quero cantar e já não posso Está no ar o Top Ondas do Mar É verdade sim senhor, está no ar a centésima, vigésima, primeira edição do nosso Top Ondas do Mar Em relação ao tema do Zé Moreno que ouvimos, só referir aqui uma curiosidade Abre o Barril, nós escutamos a versão que está no novo disco deste artista Uma versão onde como puderam perceber há a participação especial do cantor Ruizinho de Penacova Achei importante referir este facto porque não estamos aqui para enganar ninguém Top Ondas do Mar, entramos no chamado Pódio O pódio que corresponde, pertence, é ocupado, como queiram dizer, pelos quatro artistas mais votados da semana Que até têm direito a prémios simbólicos, ah pois é verdade Quem serão eles? Bem, vamos começar pela atribuição do diploma olímpico-musical Que vai para aquele artista que julgo ter registrado a maior subida da semana na nossa tabela Estou a falar de Rui Fontelas que ocupa então a quarta posição com o tema Amor é Fogo Número 4, diploma olímpico-musical Foi na escola que te conheci Quando começamos a estudar Mas com o passar do tempo Passei a te amar Esses teus olhos tão lindos Tua pele tão macia Tenho-te no pensamento Tu és minha alegria Amor é amor Amor é amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão O amor É um fogo Que arde Sem se ver O amor É um fogo Que arde Sem se ver O tempo nos espargou E voltou E voltou-nos a juntar O amor adorrecido Voltou a despertar Agora e para sempre Não te quero mais perder Só tu és minha paixão Contigo Contigo quero viver Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão Amor, amor Do meu coração Amor, amor És minha paixão O amor É um fogo Que arde Sem se ver O amor É um fogo Que arde Sem se ver Amor 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 É um fogo É um fogo E assim Cheios de amor Ardente Vamos até A terceira posição Ora e quem é que encontramos No terceiro lugar? O cantor Madeirense Carlos Silva Que arrecada assim A medalha de bronze Do Top Ondas do Mar Com a sua interpretação Incrível Do tema I Start The Joke Número 3 Medalha de Bronze Com o Corte Amor A A CIDADE NO BRASIL 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 Número 1. Medalha de Ouro Quantas vezes pensei em desistir Quantas vezes deixei de acreditar Quantas vezes chorei sozinho aqui Mas tu sempre vieste para me guiar Não tenho palavras para descrever O quanto agradeço Para ti eu canto De coração Esta canção Muito obrigado Meu anjo de aguardar Tu me dás a tua benção Entregues o teu coração Sem olhares para trás Muito obrigado Meu anjo de aguardar És tu que me guias Pelo melhor caminho Sem nada temer Quantas vezes lutei por ser melhor Quantas vezes sonhei com o pior Quantas vezes caí e me levantei Mas tu sempre vieste para me guiar Não tenho palavras Para descrever O quanto agradeço Para ti eu canto De coração Esta canção Muito obrigado Meu anjo de aguardar Tu me dás a tua benção Entregues o teu coração Sem olhares para trás Muito obrigado Meu anjo de aguardar És tu que me guias Pelo melhor caminho Sem nada de medo Muito obrigado Meu anjo de aguardar Muito obrigado Tu me dás a tua benção Entregues o teu coração Sem olhares para trás Muito anjo de aguardar Muito anjo de aguardar És tu que me guias Pelo melhor caminho Sem nada de medo Sem nada de medo Anjo de aguardar Parabéns então ao cantor José Perfeito Que chega assim À liderança Do nosso top Ondas do Mar Estamos com Aquela que é A centésima Vigésima Primeira edição A tabela desta semana Ficou assim ordenada E ficou assim Por sua causa Graças ao seu voto No seu artista de eleição Não se esqueça Para votar é muito simples Adira ao grupo Do top Ondas do Mar No Facebook E clique no quadradinho Do seu cantor de eleição Ora bem A tabela terminou Mas este programa Ainda não deu Tudo o que tinha a dar Não não É que eu O Brandão E o Calibra Temos ainda para si As 4 habituais Novidades da semana Top Ondas do Mar É verdade 4 novidades musicais E vamos começar com Gente boa de Guimarães Ele chama-se Rui Vieira Ela chama-se Susana Carvalho São o Du Em Laço Que bem conhecemos Aqui da nossa tabela E tudo É verdade Eles têm novo tema Chama-se Dia Da Alegria Confira Esta Nova música Novidades da semana Top Ondas do Mar O dia Vem que a festa Vem que a festa vai começar Todos juntos em a bomba Cantamos alma em esperança Nossa alegria cria uma festança Um passo para a direita Damos uma volta perfeita Vamos levantar os braços A ter palmas entre compasso Hoje é o dia O dia da alegria Vem, 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 vem Hoje é o dia O dia da alegria Vem, 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 vem A festa é até ao bom ter-te Hoje é o dia O dia da alegria Vem, 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 vem Hoje é o dia O dia da alegria Vem, 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 vem Fique a festa até a romper o dia Junta-te e a nós anda a dançar Não fique só a olhar Entra no ritmo e balança Tua alegria cria uma prestança Um passo para a direita Damos uma volta perfeita Vamos levantar os braços A ter palmas entre compasso Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí A festa até a romper o dia Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí, que a festa é até ao bom ver o dia Hoje é o dia, o dia da alegria Hoje é o dia, o dia, o dia da alegria Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí, que a festa é até ao bom ver o dia Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí Hoje é o dia, o dia da alegria Vem daí, vem daí, que a festa é até ao bom ver o dia Hoje é o dia, o dia da alegria Hoje é o dia, o dia da alegria Hoje é o dia, o dia da alegria Ora bem, nós ficamos todos alegres com esta nova música do Du Enlace Um abraço para o Rui, beijinho para a Suzana Carvalho E parabéns para esta nova música Quem também tem mais música nova é a cantora Marta Miranda Que está por aí com um novo disco E ela vai divulgando tema a tema nesta E se tudo correr bem na próxima edição do Top Ondas do Mar Iremos aqui divulgar mais dois temas deste seu novo trabalho O desta semana está garantido Chama-se Uma Noite Contigo Novidades da Semana Top Ondas do Mar Esta noite é para nós Ficarmos sós Para passear na praia ao luar Sentir de novo a magia Que um dia Num olhar nos fez apaixonar Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso Tão gostoso A gente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Eu vou sentir na tua boca Tão louca Tão louca Tão louca O sabor caliente é da paixão Deitar na areia ao teu lado Molhados Bebendo uma tequila com limão Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso A gente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso A gente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso A gente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo Eu vou perder-me no teu beijo Amor Nesse sabor Tão gostoso A gente que domina-me Uma noite contigo Uma noite contigo Música nova De Marta Miranda Somos do Minho Quem não conhece esta dupla de música popular e tradicional portuguesa Com as vozes de Piariosa e Jorge A cantar músicas que transmitem muita alegria e que fazem bem ao coração E fazem-nos soltar também algumas gargalhadas Sobretudo quando eles cantam ao desafio Aquilo é a loucura Bem Mas este grupo Somos do Minho Tem novo single Chama-se Ser Feliz É uma música Que tem uma mensagem incrível Ouça isto com muita atenção Novidades da semana Top Ondas do Mar Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Até o dia amanhecer Vida é curta O tempo passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar Vem ficar Hoje a festa é aqui E não podes perder Delirar Vais gostar Não podes parar Nem te vais esquecer Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Até o dia amanhecer Amanhecer A vida é curta O tempo passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar Vem ficar Hoje a festa é aqui E não podes perder Delirar Delirar Vais gostar Não podes parar Nem te vais esquecer Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Até o dia amanhecer Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Até o dia amanhecer Amanhecer Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Um abraço apertado Um sorriso no losto Meio caminho andado Para estar bem disposto As mãos para cima Agora eu quero ver Fazemos a festa Até o dia amanhecer Amanhecer Sons do Minho E este Ser feliz E é sim cheios de Felicidade que chegamos ao final Desta que foi A edição número 121 Do Top Ondas do Mar Com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra E apresentação Deste vosso amigo João Carlos Quem não me deste Equipa lhe deseja A continuação de Dias Felizes Sempre com a melhor Banda sonora Para o final Deste programa Fica a jovem Bruna Guerreiro Que desde cedo Tem dado cartas No panorama musical Já lançou um disco Já lançou Outros novos temas Mas a seguir ao CD E agora está por aí Com uma nova música Chama-se Já não estou nessa Um abraço Até para a semana Se Deus quiser Novidades da semana Top Ondas do Mar Mas já não estou nessa Já não estou nessa Não Sigo para luz Mas a paz Vem aos pecados E quando passa aquele ponto Eu sinto que são recados Mas tu dizes Não Que já não são Que é invenção Que também não Queres mais voltar E tento nem pensar Mas só penso Que estou melhor E quando me sinto em baixo Não te quero ao meu redor E já não sei Se me afastei Se não me dei Ou se acabei O que houve Entre nós Deito à sombra O que passou Num momento Foi bom Mas já não estou nessa Já não estou nessa Já não estou nessa Oh Estou sem ti Agora Vejo Já passou E não quero mais Sem nosa Não falei Ignorei Nunca dei Tudo de mim Mas já passou E não quero mais Deito à sombra O que passou Num momento Foi bom Mas já não estou nessa Já Não, 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 não Já não estou nessa Não, 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 não Já não estou nessa Não, 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 não Já não estou nessa Não, não, não Mas já não estou nessa Já nos tornece Vote no seu artista de eleição